É galera, daqui a pouco ali no palco o Neymar vai ganhar mais um título, o título de cidadão paulistano. Pelo visto não vai ser o último, né? O moleque não para. A cidade de São Paulo, oficialmente, reconhece você como o mais novo cidadão paulistano. Parabéns, você me abraça a assistir. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de estar assistindo, porque São Paulo faz parte da minha história. Quando eu comecei, comecei o bolo profissional, onde eu estrenhei, onde eu fiz o meu primeiro gol, onde eu conquistei o meu primeiro título. É, o Neymar acabou de ir embora, ganhou mais um título cidadão paulistano. E domingo, pelo visto, ele vai ganhar mais um, né? O campeonato paulista. Agora a gente vai lá embaixo saber o que a torcida tem para falar do Neymar. O que vocês acham do Neymar? Mano, o moleque joga demais. E ele, mano, veio para ficar mesmo, para só dar alegria para a nossa torcida. Quantos títulos o Santos vai ganhar esse ano? Vixe, todos. Todos que desbotaram. Domingo que vem já começa a primeira festa, o primeiro título. Domingo que vem, com certeza. Já ganhou já. É tri. Aproveitando para quem está assistindo, domingo, 65 mil no mínimo no Morumbi, em busca do tri. Galera, eu estou aqui com a Camila. Camila, o Neymar joga muita bola, é da seleção brasileira, já ganhou muitos títulos, mas eu preciso saber das mulheres. O Neymar é bonitão? Nossa, ele é uma gracinha. Muito lindo, muito lindo. Eu quero entender de vocês, mulheres, a beleza do Neymar. Eu não consigo entender. Gente, o sorriso, o olhar dele, ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Nossa, o sorriso, então, mata. Eu estou vendo que você tem um cabelo muito bonito, com uma cor diferente. O que você tem para falar do cabelo do Neymar? Então, né? O cabelo dele é super fashion, mas ele podia melhorar, né? Fica muito... é muito... sem palavras, não fica muito bem com ele. Qual seria o corte de cabelo ideal para o Neymar? Seria, assim, um pouco mais baixo, mas todo arrepiado. Fica bem mais bonito. Essa foi a entrega do título de cidadão paulistano para o Neymar. Ainda bem que ele é brasileiro, né? Porque ele vai ganhar muitos outros títulos com a camisa da nossa seleção. Valeu, galera! Ainda bem que ele vai ganhar muitos outros títulos com a camisa da nossa seleção.